que nos foi atribuída e onde nós fazemos umas tendas e que habitámos até começar a operação propriamente dita e de onde partimos para a operação era muito perto de nós a casa mortuária e nós começámos a ver que no período em que se estava a fazer o tal retângulo que começaram logo a haver baixas nas forças nas nossas forças não só de elementos indígenas mas também de elementos nossos e depois quando começámos a aproximarmos do dia da partida para a operação nesse tal perímetro começaram a haver minas e mais viaturas a rebentarem e o movimento de helicópteros etc portanto o volume de baixas foi crescendo o aumento de baixas que houve durante esse período foi enorme e foi enorme não é porque houvesse mais mortos ou mais feridos é porque havendo muito mais gente no terreno passou a haver uma questão de probabilidades mais baixas e isso abana digamos assim a capacidade de estar das pessoas quer as que vão quer mesmo as que dirigem o sistema sob o aspecto político sob o aspecto de eficiência na verdade sob as forças adversárias eu considero que foi uma operação de resultados plenos so this was an important propaganda coup em 1973 o general caúlza de riaga é substituído no comando militar de moçambique a guerra continuaria ainda até abril de 74 o o o o o o Tchau, tchau. Tchau. Tchau.